E aí pessoal bem-vindo a mais um vídeo de The Hunter aí moçada estamos aqui novamente em Timberg ou um Thrill pra mais uma caçada aí dessa vez aí moçada estamos à procura aí do Elk do Halloween aí que nessa semana atualizou aí tem os Elk da montanha aí tudo desfigurado aí do Halloween aí moçada e meu equipamento é o seguinte aí tô com 45,70 pra pegar eles 45 tô com a besta Reverse e com revólver 454 apareceu algum urso aí tô com a minha cachorra Lesse e é isso aí moçada vamos ver se nós encontra esses bichos aí ainda não cheguei a ver nenhum ainda mas só tá o Pelagio é tudo desconfigurado só não tem nada demais aí eu nasci aqui na casinha de baixo que por aqui se tem uma concentração de Elkis aí e bora lá moçada pode ser seu like e se inscreva no canal aí vai ter mais esse vídeo de The Hunter aí moçada bora lá Lesse vamos atrás desse bicho feio aí vamos lá normalmente eles colocaram nos Elkis macho e nas fêmeas também moçada eu acho que não é em todos creio que seja só nem em alguns só sai de sempre aí moçada não achar aí nós volta senão o vídeo fica muito comprido aí beleza e aí pessoal voltamos aí encontrou as Elkis ali no Halloween fêmea tá batendo um aí moçada é isso aí é isso aí moçada eu peguei uma fêmea aí nós encontro macho aí depois acho acho que vai ser um pouco meio complicado mas vamos achar o bicho hoje o mesmo logo se percebeu ó calhar então o Wendy e agora sem bater um foco lá no o turno fêmea Maldito 45 ela não pode não moçada Sempera e aí ela bruta Se você mostrar que aqui gente em saída ela está trabalhando o derrota e primo a vocês aí E é isso aí, minha bicha feia, menina feia aí, minha posição boa aqui, pah. Eu abri a sala aí, 5 horas da manhã, 5 horas da manhã aí, já encontrei essas Elka aqui. E é isso aí, moçada, deixa o like, se inscreva no canal, vou lá procurar um macho aqui para estar fechando o vídeo aí com chave de ouro aí, beleza moçada? E aí pessoal, encontrei um Elk macho ali, vamos estar lá averiguando, vamos ver se é um Elk do Halloween aí moçada. A gente não vai ter essa sorte aí de encontrar assim. Tentando uma bateria aí, tá lá na beirada da estrada, moçada. E é isso aí moçada, gostando da seu like aí, se inscreva no canal aí, tem mais vídeo de beirão até aí moçada. O theirzinho tá cio pouquinho. Ele ali é um mesmo hein, fogo no bicho. já se foi não é o que zinho do halloween aí é isso aí moçada pensei que ia ser mais difícil acabei já encontrando um aí era ele mesmo a atuação pequeno mas tá bom aí não tá fazendo a fotinha aqui e é isso aí moçada deixa seu like aí se inscreva no canal e até o próximo vídeo aí moçada de the hunter beleza fui